As feiras são locais ideais para encontrar alimentos de qualidade para uma alimentação saudável. Aqui em Trezina, Nova Seasa é uma opção para quem procura por esses alimentos. E quem anda por lá ainda conhece boas histórias. Antes de se tornar a Nova Seasa, em 2017, o local era conhecido como Seasa. Depois veio a se tornar Seap. Entre os anos de 1972 e 1973, um projeto de lei propôs a criação de um local que pudesse abastecer frutas e verduras na capital. Sendo aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Desde então, o local passou por grandes mudanças de melhoria e expansão. Atualmente, a Nova Seasa gera mais de 16 mil empregos diretos e indiretos. São cerca de 700 feirantes. Muitos deles chegam cedo da manhã por aqui. Contando com uma circulação diária de mais de 10 mil pessoas. Olha, gente, passeando aqui pela Seasa, algumas pessoas disseram assim, Hidria, você tem que conhecer a irmã Luzinete. Aí eu disse por quê. Só olha, ela é a feirante mais conhecida aqui da Seasa e está trabalhando há muitos anos já aqui. Inclusive, tem produção própria de algumas frutas. E eu já estou aqui ao lado dela. É um prazer conhecê-la, viu, dona Luzinete? Prazer todo meu. Bom, a senhora tem quantas barraquinhas aqui espalhadas pela Seasa? Aqui são 13. E a senhora está aqui há quanto tempo? Há 29 anos trabalhando aqui, mas com feira há 50 anos. E começou a vender frutas e legumes como? Foi lá no Mercado Mafuá em 74. Em outubro de 74, a gente começou lá trabalhando com secos, assim, alho, corante. Aí não funcionou. Aí a gente mudou pra verdura e estamos até hoje no ramo. Eu, minha família, criei os filhos, tudo, formei daqui, da Seasa. E a senhora mora em que bairro aqui em Teresina? É, atualmente eu moro, tenho casa no Buenos Aires, mas ultimamente eu estou morando em Timonde. Eu tenho o sítio, a produção de caju, de moeda. Pois é, justamente nesse sítio onde saem esses cajus, lindos e super docinhos. E como em todo lugar, na nova Seasa, também encontramos uma figuraça. Olha, gente, aqui passeando também pela Seasa, eu encontrei essa figuraça. Ele se chama Rambo e o apelido dele não é à toa. Primeiro, por que o senhor recebeu esse apelido? É o lutador de arce marcial e faixa preta. Olha, então ele é feirante também, faz arce marcial. O senhor é lutador de arce marcial? E faixa preta. E aí gosta de fazer umas piruetas de vez em quando? Ora, Bruce Lee, decide Bruce Lee. E aí o senhor atrai os clientes fazendo essas... E agora a gente vai ver o mortal, que história é essa? Mortal combate. Vamos lá então, com vocês, Rambo, aqui na Seasa. E quem também trabalha por aqui e tem uma grande preocupação com os produtos que vende na nova Seasa, é o Júlio. Ele é da terceira geração de Feirantes, mas o negócio da família surgiu mesmo em São Luís do Maranhão. A empresa começou lá em São Luís, a Top Productions começou em São Luís na pandemia. A minha mãe vendia polpa de fruta e recebeu uma mensagem de um produtor de morango da Chapada Diamantina, dizendo que estava precisando escoar, que o morango estava numa cheia. Isso era mais ou menos mês de setembro. E a minha mãe disse, traz pra cá. Quando eu acordei no outro dia, tinha uma carrada de morango, e aí foi aquela luta pra vender, indo pras feiras, correndo atrás. E cinco anos depois a gente está aqui, viramos pra Terezinha. Aqui, as frutas tradicionais se destacam, mas o grande protagonista mesmo é o morango. O morango é uma fruta muito chique, ele só anda no ar-condicionado. Até fazer a entrega é assim. Então acredito que esse é o essencial, o cuidado com a exposição solar e temperatura das frutas. Olha, esteticamente os morangos são bem bonitos, ó. Vermelhinhos e grandes, né? Agora vou ver se também são gostosos. Uma delícia. Isabel é nutricionista e aproveita para falar sobre as propriedades dessa fruta, que é um excelente antioxidante. Os morangos, eles são ricos em antioxidantes. Esses antioxidantes, eles previnem o envelhecimento, ajudam no bem-estar, capturam as gorduras livres na nossa circulação. Então eles são muito benéficos pra nossa saúde. A especialista também comenta como é possível identificar quando uma fruta já não está mais apta para o consumo. A gente identifica um alimento de qualidade quando ele tem a casca íntegra, quando ele tem um bom odor, né? Não tem aquele odor de podridão, que a gente consegue identificar já sentindo, né? E também a casca firme, brilhosa. E assim a gente consegue identificar um alimento que está propício pro consumo, né? Com pirueta, ou sem pirueta, a verdade é que esses esperantes se viram como podem para manter os seus produtos em perfeito estado de consumo. Eita, é um cantinho saudável e cheio de histórias aqui na nossa capital. A Hidra se diverte, viu, nessas reportagens. E nós adoramos, acredito que você de casa também.